Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder esse bem E sai agora às ontem horas, só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder esse bem E sai agora às ontem horas, só amanhã de manhã E além disso é, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Veio minha casa pra olhar Vai, 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 vai Vai ficar ligado, vai ficar ligado, vai ficar ligado Vai, 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 vai Vai ficar ligado, vai ficar ligado, vai ficar ligado